Queimar 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 Desolado 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 Descobrir 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 Cavalheiro 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 Verdadeiramente 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 Inundar 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 Humano 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 Amig burgers É agradável É agradável É agradável Claro É agradável Coração 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 Excelente 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 Queimar Desolado Desolado Descobrir Descobrir Cavalheiro Cavalheiro Verdadeiramente Verdadeiramente Inundar Inundar Humano Humano Agradável Agradável Coração Coração Excelente 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 Sentido 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 Lento 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 Guerra 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 Nuvem 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 Ocidental 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 Coupa Coupa Vacho Compromisso 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 Tornar-se 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 Sentido Sentido Lento Lento Guerra Guerra Nuvem Nuvem Ocidental 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 Baixo Compromisso 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 Tornar-se 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 Saltar Saltar Músico 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 Personalizadas 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 Poucos 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 Desaparecer. 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 Apreciar. 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 Presente. 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 Pargar. 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 Pared. Pared. Saltar. Saltar. Músico. Músico. Personalizadas. 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 Poucos. Poucos. Esforço. Esforço. Desaparecer. Desaparecer. Apreciar. 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 Presente. Presente. Pagar. Pargar. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Chantar 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 Rota 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 Espero 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 Taxa 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 Amizade 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 Futuro 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 Pressione 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 Cintilação 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 Além de... Além de... Entrar em erupção. Entrar em erupção. Chantar. Chantar. Rota. Rota. Espero. Espero. Taxa. Taxa. Amizade. Amizade. Futuro. Pressione. Pressione. Cintilação. 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 Além de... Além de... Menos. 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 Ciaia. Ciaia. Dentro. 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 Trimestre. 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 Perfeito Limora 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 Serias 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 Escolher 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 Diamante 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 Opinião 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 Se aéreo Se aéreo Se aéreo Dentro Dentro Trimestre 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 Perfeito Perfeito Limora Limora Serias Serias Escolher 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 Diamante 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 Opinião Opinião Limão 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 Lida. Abaixar. 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 Incrível. 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 Já. 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 Chorar. 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 Distância. 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 Preencher Chatear 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 Espelho 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 Lida Lida Abaixar Abaixar Incrível Incrível Já Já Chorar Chorar Distância Distância Exterior Exterior Preencher Preencher Chatear Chatear Espelho Espelho Acento 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 Guia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Gordura 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 Comunicação Corredor 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 Organização 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 Causa 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 Juiz 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 Rápido 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 Assento Assento Guia Guia Ao longo Ao longo Gordura Gordura Comunicação Comunicação Corredor 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 Organização 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 Causa Causa Juiz Juiz Rápido Rápido Fantasma 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 Quadrinho 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 Fresco 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 Ávido 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 Cadeia 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 Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Rapidamente 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 Sincero 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 Científico 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 Calma 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 Fantasma 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 Quadrinho Quadrinho Fresco 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 Ávido 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 Cadeia Cadeia Colega de classe Colega de classe Rapidamente Rapidamente Sincero Sincero Científico Científico Calma Calma Estilo 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 Secu Cecak Secu 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 Sul 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 Resultado 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 Alma 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 Linha 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 De repente De repente De repente De repente Salve 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 Aria 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 Teatro 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 Estilo Estilo Século Século Sul Resultado Resultado Alma Alma Linha Linha De repente De repente Salve Salve Aria 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 Operação Língua 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Visão 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 Mistério 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 Multidão 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 Nervoso 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 Enterrar 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 Cuidado 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 Sugerir 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 Operação Operação Língua Língua Dumadeira Dumadeira Visão Visão Mistério Mistério Multidão Multidão Nervoso Nervoso Enterrar Enterrar Cuidado 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 Sugerir 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 Mar 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 Voar 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 Borda 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 Escova 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 Trem 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 Tratar 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 Banheiro 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 Conquistar 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 Aconselhar 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 Continuar 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 Mar Mar Voar Voar Borda Borda Escova Escova Trem Tratar Tratar Banheiro Banheiro Conquistar Conquistar Aconselhar Aconselhar Continuar Continuar Antigo 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Fundição 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 Nacional Vieta Vieta FACTO 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 No EXTERIOR No EXTERIOR No EXTERIOR No EXTERIOR Bonito Conquistar PASTAR Capit Как Capitão Conc syntexto Acreditam 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 Antigo Antigo Algum lugar Algum lugar Fundição Fundição Nacional Nacional Dieta Dieta Facto Facto No exterior No exterior Bonito Bonito Bastar Bastar Acreditam Acreditam Avião 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 Empurrado Emem Empurrado 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 Tambor 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Retorna 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 Porcento 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 Ovelha 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 Completo 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 Ficção 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 Cursos 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 Avião 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 Empurrar Empurrar Tambor Tambor Arma de fogo 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 OVALHA COMPLETO COMPLETO FICÇÃO FICÇÃO CURSO CURSO PORTÃO 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 CONTO 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 ADURMECIDO 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 Dinheiro Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Clima 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 Nem 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 A medida A medida A medida A medida A medida Cortátil 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 Café 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 Portão 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 Conto Conto Adormecido Adormecido Dinheiro 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 Em vez de Em vez de Clima 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 Nem Ney A medida A medida Portátil Portátil Café Café Contagem 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 Treinador 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 Tijolo 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 Sistema 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 Poluir-se Através Da Através Da Através Da Através Da Coro 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 Urama 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 Grama Gréz 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 Capitão 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 Contagem Contagem Treinador Treinador Tijolo Tijolo Sistema Sistema Poluir-se Poluir-se Coro Coro Grama Grama Gréz Gréz Capitão 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 Pesado 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 Molhado 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 Fada 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 Certamente 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 Telef Certamente Aeroporto Aero-porto 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 Feio, 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 partem, 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 partem. Prefeito, 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 prefeito. Tribunal, 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 tribunal. Cruz, 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 cruz. Pesado, molhado. Molhado, fada. Fada. Certamente. Certamente. Aeroporto. Aeroporto. Feio, 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 partem, partem, partem. Prefeito, prefeito. Prefeito. Tribunal, tribunal. Cruz, cruz. Tumlu. 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 Haja Metro 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 Média 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 Conduzir 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 Difícil 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 Estranjai-me 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 Liberdade 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 Terra 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 Tumelo Tumelo Haja Metrô 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 Média 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 Conduzir 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 Difícil 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 Deficiente 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 Estranjai-me 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 Liberdade Liberdade Terra 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 Vencimento 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 Simples 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 Nível 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 Piloto 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 Estação 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 Sino 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 Sete 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 Verifica 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 Biscoito 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 Vento 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 Vencimento Vento Simples Simples Nível Nível Piloto Piloto Estação Estação Sino Sino Sete Sete Verifica Verifica Biscoito Biscoito Vento Vento Valioso 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 Período Período de Férias Período de Férias Período de Período de Férias Independência 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 ESTÁTUA 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 LOJ 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 BRAÇO 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 ENTRE 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 CUST 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 METAD METADE 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 PERIODO DE FÉRIAS INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA ESTÁTUA ESTÁTUA LONGE LONGE BRAÇO ENTRE ENTRE CUSTO CUSTO PIA 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 METADE METADE BRIANTE 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 ENGANAÇÃO 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 PIENA 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 PATO PATO FRASE 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 A TÔDO AUTUR AUTUR Revista Ganhar 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 Rapidez 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 Brilhante Brilhante Pavimentar Pavimentar Enganação Enganação Pena Pena Pato Pato Frase Frase Todo Todo Revista Revista Ganhar Ganhar Rapidez 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 Asa 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 Deus 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 Mueva 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 Silêncio 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 Ciúmes 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 Pirâmide 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 Impressionante 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 Mordida 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 Objeto 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 Construtores 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 Asa Asa Deus Deus Moeba Moeba Silêncio Silêncio Ciúmes Ciúmes Pirâmide Pirâmide Impressionante 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 Mordida 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 Objeto 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 Construtores Construtores Superado 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 Acidente 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 Pintura 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 Batida 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 Oriental 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 Ladra-o 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 Droca 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 Caridade 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 Barco 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 Separado Separado Acidente Acidente Pintura Pintura Batida Batida Bandeira Bandeira Oriental Oriental Ladra-o Ladra-o Troca Troca Caridade 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 Barco Barco Semiante 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um muro. Aguarte. 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 Vale. 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 Formato. 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 Dirigir. 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 Início. 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 Efeito. 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 Tempestade. 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 Honestidade 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 Semiante Semiante Com um ouro Com um ouro Aguarde Aguarde Vale Vale Formato Formato Dirigir Dirigir Início Início Efeito Efeito Tempestade 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 Honestidade 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 Escritório 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 Chuva 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 Costa 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Desde já Desde já Ainda 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 Falhou 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Cultura 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 Tradicional 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 Escritório 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 Senhor Chuva 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 Costa Costa Desde há Desde há Ainda 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 Falhou Falhou Em direção a Em direção a Cultura 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 Tradicional Tradicional Amado 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 Prisão 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 Crescimento 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 Largo 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 Colhaita 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 Mundo 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 Cobertura 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 Lixo 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 Alegre 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 Amado Amado Prisão Prisão Crescimento Crescimento Largo Largo Colheita Colheita Mundo Mundo Cobertura Cobertura Lixo Lixo Alegre Alegre Problema Problema Perdoar 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 Lápis Lápis Estragar 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 Perceber 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 Pipoca 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 Reciclar 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 Castanho 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 Concurso 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 Importam 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 Estragar Estragar Perceber Perceber Pipoca Pipoca Reciclar Castanho Castanho Concurso Concurso Truque Truque Importam Importam Experimentares 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 Fertil 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 Instructor 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 Rezo 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 Cinza 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 Convite 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 Envergonhado 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 Torre 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 Toc 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 Sorte Sorte Experimentar Experimentar Fertil Fertil Instrutor Rezo Rezo Cinza Cinza Convite Convite Envergonhado Envergonhado Torre Torre Toque Toque Sorte Sorte Milhão 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 Ciclo 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 Subir 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 Fonte 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 Ciclo 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 Recusar Recusar Caro 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 Maravilha 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 Advogado 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 Experiência 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 Milhão Milhão Ciclo 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 Subir Subir Fonte Fonte Cimeira 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 Recusar Recusar Caro Caro Maravilha 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 Advogado Advogado Experiência Experiência Máquina 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 Membro 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 Sobre 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 Local na rede internet Local na rede internet. Movimento. 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 Seguem. 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 Pinista. 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 Cinzento. 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 Ferramenta. 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 Solitário. Solitário 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 Máquina Máquina Membro Membro Sobre Sobre Local na rede internet Local na rede internet Movimento Movimento Cego Cego Pinista Pinista Cinzento Cinzento Ferramenta Ferramenta Solitário Solitário Enquanto 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 Assim sendo 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 Cortina 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 Lixo 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 Rocha 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 Permitir 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 Orar 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 Diferença 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 Cumprimentar 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 Calendário 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 Enquanto Enquanto Assim sendo Assim sendo Cortina Cortina Lixo Lixo Rocha Rocha Permitir Permitir Orar Orar Diferença 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 Cumprimentar Cumprimentar Calendário Calendário Paciente 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 Cansado 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 Cavalo 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 CEREBRO 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 Cérebro Em vez Em vez Em vez Em vez Apertar 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 Fim 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 Carteira 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 Mente 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 Paciente Paciente Cansado Cansado Cavalo 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 Propósito Propósito Cérebro Cérebro Em vez Em vez Em vez Em vez Apertar 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 Fim Fim Carteira 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 Mente 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 chão direção 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 explicar 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 parece 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 relatório 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 a floresta a floresta a floresta a floresta a floresta golpe a floresta a floresta Realizar Realizar Tipo 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 Dimit 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 Chão Chão Direção Direção Explicar Explicar Parece Parece Relatório Relatório A Floresta A Floresta Golpe Golpe Realizar Realizar Tipo 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 Limit Limit Sinto 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 Picante 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 Gelo 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 Temperatura 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 Faço 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 Abaixo 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 Tráfego 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 Atual 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 Sujo 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 Bateria 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 Cinto Cinto Picante Picante Gelo Gelo Temperatura Temperatura Faço Faço Abaixo Abaixo Tráfego Tráfego Atual 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 Sujo 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 Bateria Bateria Respirar 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 Pedaria 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 Pavaria Tesouro 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 Decidir 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Lugar algum 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 Especial 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 Oceano 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 Evita 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 Respirar Respirar Padaria Padaria Tesouro Tesouro Decidir Decidir Tremor 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 de terra Lugar algum Lugar algum Imperador Imperador Especial 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 Oceano Oceano Evita Evita Norte 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 Ou Imenso 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 Sabedoria 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Condutor 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 Vidro 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 Desajo 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 Roubar 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 Vós 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 Norte Norte Ou Ou Imenso Imenso Sabedoria Sabedoria Cartão Cartão Postal Cartão Postal Condutor Condutor Vidro Vidro Desejo 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 Roubar 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 Vós Vós Preders 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 Aumentar Amigo por correspondência. Energia. 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 Título. 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 Título Poder 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 Clássico 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 Jato 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 Emprestar 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 Dificilmente 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 Perderes Perderes Aumentares Aumentares Amigo Percorrespondência Amigo Percorrespondência Energia Energia Título Título Poder 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 Clássico Clássico Jato Jato Emprestar Emprestar Dificilmente Dificilmente Tulfone 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 Prata 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 Inteligente 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 Sempre 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 Tecnologia 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 Frango 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 Futebol 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 Proprietário 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 Machucar 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 Apesar 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 Telefone Telefone Prata Prata Inteligente Inteligente Sempre Sempre Tecnologia Tecnologia Frango Frango Futebol Futebol Proprietário 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 Machucar Apesar Apesar Discurso 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 Biblioteca 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 Uivun 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 Sensato 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 Reunião 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 Suponha 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 Produzir 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 Desastre 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 Geral 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 Destruir 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 Discurso 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 Biblioteca 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 Uivo Uivo Sensato Sensato Reunião Reunião Suponha Produzir Produzir Desastre Desastre Geral Geral Destruir-se 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 O que é isso?